A Câmara Municipal de Ponta Grossa define hoje o presidente e o relator da Comissão Parlamentar Processante para analisar a cassação do mandato do vereador Celso Cieslak, do PRTB. Ele foi afastado do cargo no início de julho, quando foi alvo de uma operação contra fraudes e licitações. A Comissão Parlamentar Processante, que vai investigar ele, deve definir hoje, portanto, a presidência e a relatoria da comissão. O vereador está no segundo mandato e assumiu a vaga no lugar do ex-vereador Valtão, em junho de 2021, O político é policial civil, formado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública e atuou como delegado e superintendente da 13ª Subdivisão Policial. Em junho deste ano, ele foi afastado do mandato por determinação da Justiça e teve o gabinete e a residência alvos de mandado de busca e apreensão. As investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, apuram a existência de uma organização criminosa, composta por agentes políticos, servidores públicos e empresários, voltada à prática de crimes de fraude, licitações, tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com a defesa de Celso Cieslak, mas não obteve retorno.